Seria possível usar o Wing Chun utilizando facas? E quando eu falo facas, não estou falando das facas duplas que vocês já conhecem, mas sim facas que vocês conseguem encontrar no seu dia a dia, facas como essa. Bom, não exatamente facas como essa, pois essa é uma faca de borracha de trem, mas facas que vocês conseguem encontrar no cotidiano, como facas de caça, facas de cozinha, ou seja, qualquer faca de pequeno corte. Então, se esse assunto já te interessou, deixa o seu like. E para você que não me conhece, assistiu por Flávio, da família Yolong Sun, seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Saudações, dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, no assunto de hoje, vamos falar sobre facas. O Wing Chun já é conhecido pelo Bachandó, que é a forma das facas, as facas duplas do Wing Chun. O Wing Chun não é o único sistema de Kung Fu a utilizar aquelas facas, as facas borboletas, mas elas estão incluídas no seu currículo. Porém, é possível adaptar esse tipo de faca para o Wing Chun? Com certeza sim. Você pode, com certeza, adaptar qualquer arma para a sua mão, desde que ela esteja dentro da natureza do estilo. Então, como vocês podem treinar com uma faca dentro do Wing Chun? Tudo aquilo que você utiliza no Wing Chun, de mãos vazias, vocês podem utilizar com a faca. Como, por exemplo, um build-e, vocês podem fazer uma perfuração com a faca. Build-e e golpe de faca. Uma cutilada, um golpe de cutela, com a faca da mão, vocês podem fazer o golpe com uma faca. E como vocês viram aqui, eu posso, inclusive, usar a mão reserva para bloquear o braço do meu oponente e poder encaixar meu ataque. E isso diminui as chances que meu ataque com a faca seja interceptado e eu seja desarmado. Então, eu vou ter uma mão livre e uma mão armada. Essa mão livre é que vai limpar o caminho para os meus ataques de faca. Então, como vocês podem ver, a figura não está sendo mudada completamente. Não estou deturpando o estilo. Eu apenas adicionei um objeto perfurante na minha mão. Ele está atuando como se eu nem tivesse arma. É o mesmo movimento, só que agora com uma arma. Claro que eu não vou dar um soco assim com uma faca na mão. Não faz o menor sentido. Então, eu vou ter que fazer algumas adaptações, como, por exemplo, fazer uma perfuração aqui. Ah, mas você não tem golpe assim no Wing Chun. Claro que nós temos, quando você utiliza as facas do Wing Chun, vocês podem pegar a faca do Wing Chun. Tanto assim, como vocês também aprendem a pegar em handshake, que seria o aperto de mão. Imagina, você vai apertar a mão de alguém, é a forma que você pega a faca. E vocês aprendem esse tipo de perfuração no Wing Chun. E isso também pode ser feito com a faca menor. Então, um pequeno treino aqui para vocês, utilizando uma faca. Lembrando que, não utilize uma faca afiada. Só faça isso quando você tiver com um profissional ao seu lado, te instruído os movimentos em si. Segurança em primeiro lugar. Nada de se cortar em casa. Vocês podem utilizar uma faca de treino como essa, de borracha. Ou até mesmo uma faca de madeira. Mas nada de usar um objeto realmente cortante ou perfurante, pois acidentes acontecem. Então, para começar o nosso treino, como nós deveremos usar a nossa faca? Ela pode ficar tanto na mão de trás ou na mão da frente. Tanto na mão esquerda como na direita. Só um pequeno detalhe, é que se eu estiver com outro oponente que também esteja armado, no caso de um sparring, de um treino, ou no caso de defesa pessoal, eu não quero deixar a minha mão desarmada na frente. Porque eu estou pedindo para ser cortado. Então, geralmente vou dar preferência para essa arma na frente. Mas contra um oponente desarmado, não vai fazer tanta diferença. Na verdade, é até preferível que você deixe essa mão atrás, porque você está protegendo a sua faca. Se ele, por acaso, tentar pegar a sua mão, socar a sua mão, você tem a faca atrás para poder perfurar ou cortar. E defender a sua mão. Então, é uma mão que defende a outra. Essa mão que está defendendo a faca, então ele não tem alcance para a minha faca. E também, se ele chegar no meu braço, eu posso cortá-lo. Então, o treino de vocês vai ser o seguinte. Vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão fazer um paque com giro, avança, perfura. Logo após perfurar, eu quero um lapsal e um corte por baixo. Então, ficou aqui. Um paque sal com uma perfuração. Logo em seguida, um lap e um corte por baixo. Novamente. Paque, um passo. E uma perfuração. Em seguida, lap e um corte. Então, perfuração e um corte. Vocês podem treinar isso. Estático. Perfuração, perfuração, perfuração. Em seguida, o corte. Deem o giro do cavalo para o corte. Isso vai aumentar a potência do seu corte. Então, vocês podem fazer aqui, mas também podem girar para aumentar a força do seu corte. Então, novamente. Paque, perfura. Lap, cortou. Vocês podem voltar aqui com o jum sal. E volta o corte de vocês. Então, tem um corte que vai e volta. Então, deixamos aqui mais complexo. Paque, perfura. Lap, dá com a faca. Jum sal com o corte. Se vocês forem reparar, eu quase que fiz um gansal aqui. Só que dessa vez o gansal, ele está com uma faca. E eu, ao invés de usar ele com uma forma defensiva, eu já posso cortar ele em seguida. Então, mais uma vez. Paque, perfura por cima. Lap, corta por baixo. Volta. Fungi um sal com o corte. Eu poderia pegar a faca invertida, no caso, de cabeça para baixo aqui. Ice Grip. Claramente que sim. Inclusive, vocês não têm um soco martelo? Tanto aqui, quanto aqui. Ou um soco chicote. Vocês podem, sim, perfurar da mesma forma. Então, eu poderia, no caso, fazer um... TAM! E perfura aqui. Paque. Perfura aqui. Com certeza, vocês podem trabalhar da seguinte maneira. Nada impede de vocês trabalharem com a faca de uma forma ou de outra. Deu saudade do Cid Alberto agora para fazer essas demonstrações. Agora que vocês sabem que essa faca pode ser utilizada no Intune, você gostaria de mais vídeos como esse? Como vocês sabem, eu me mudei recentemente e meus alunos ainda estão bem no começo. Mas em breve eles vão poder interagir aqui comigo, fazer vídeo comigo e fazer algumas demonstrações para vocês. Então, vocês gostariam de mais vídeos utilizando esse tipo de faca? Se sim, responde aqui nos comentários. E você, assim como meus alunos aqui presentais, você gostaria de começar a treinar o Intune, mas não ter uma academia perto de você? Ou então os seus horários não batem com a agenda da academia? Então, que tal experimentar meu treinamento Kung Fu Intune? Nele, você irá aprender Kung Fu Intune passo a passo, com aulas para você treinar sozinho ou em dupla. E se você não tem dupla, não tem problema. Elas podem ser reproduzidas tanto num boneco de madeira, quanto num saco de pancada. E essas aulas em dupla vão te ilustrar como cada técnica deve ser aplicada, melhorando assim o seu entendimento. E apesar do Dia dos Pais já ter passado, a nossa promoção de Dia dos Pais continua. Utilize o cupom que irá aparecer aqui na tela para ter 20% de desconto no nosso curso. Está na dúvida ainda se o curso é para você, mas não quer perder a oportunidade de utilizar esse cupom? Faz o seguinte, clica no link da descrição, utiliza o cupom e testa por 7 dias. Você terá acesso a um grupo exclusivo onde você pode tirar dúvidas e também receberá um e-book, Os 108 Movimentos do Siu Nental. Esse é um e-book exclusivo para os alunos do meu curso. Passou de 7 dias, você assistiu as aulas, tirou suas dúvidas, utilizou o e-book para aprender os movimentos corretamente do Siu Nental. E se realmente não gostar, você pode pedir a devolução do seu dinheiro. E o e-book pode ficar de brinde para você, sem problema nenhum. Mas o cupom é por tempo limitado, então não perca essa oportunidade. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, sempre temos dicas de artes marciais e defesa pessoal. E já que você ficou até aqui no final desse vídeo, eu vou recomendar esse vídeo para você, que também fala sobre facas. Ou então, a própria plataforma vai ver o seu gosto pessoal, o que você gosta de assistir e vai te recomendar esse vídeo daqui. Certamente, alguma dessas duas opções vai satisfazer o seu gosto. Então, clique em um desses que com certeza você irá gostar do assunto. Como sempre, só tenho a agradecer a vocês pela audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Zajane!